Salve, salve tropinha! Me chamo Daniel Bittencourt e esse é o nosso canal de Jogos Spark Gamers. Estamos dando início aqui a mais uma jogatina no Infectados. A gente iria estar fazendo live, mas resolvi estar mudando a nossa programação, onde eu estou vendo se eu trago 3 lives por dia e também consigo estar postando 3 vídeos. Vamos ver se a gente traz todas as quintas-feiras videozinhos de jogos de sobrevivência a partir das 14 horas. Segunda-feira, vamos ver se a gente traz 1 hora de Kona. Terça-feira, 1 hora de Seven Days. Quarta-feira, 1 horinha de Raffet. E quinta-feira, 1 horinha de Infectados. A gente já deu continuidade em live, só que conforme a gente mudou a nossa programação, vamos ver se a gente consegue estar trazendo 1 horinha aí de vídeo. Aqui de Infectados todas as quintas-feiras, hein? A gente está fazendo a nossa casinha. O jogo teve atualização, o jogo ainda está em desenvolvimento. Muita coisa para ser melhorado, modificado, adicionado. Mas desde já o jogo está muito topzera, viu? Fizemos aqui 3... Deixa eu tirar esses aqui que já não tem mais espaço pelo jeito, mas eu acabei pegando pedras aqui, atrapalhou o espaço com certeza. Beleza? Aqui. Muito cheio. Beleza? Essas pedras que eu peguei, vou fazer logo outra... Isso daqui precisa de quê? Lingote de ferro. Falta ferro para fazer isso aqui. E taba, né? Deixa eu pegar logo umas tabinhas aqui. Vamos ter mudanças também nos nossos horários. Onde eu quero ver se eu trago agora. Programação horário já atualizado. Das 10 às 12, o GTA MTA Sandras de domingo a domingo. Das 15... As 15, vamos estar postando o vídeo. Aí das 16, não as 14, vamos estar postando o vídeo. Das 15 às 17 horas, vamos estar trazendo aí live. Vamos ver qual jogo a gente ainda vai estar selecionando. Esse aqui eu vou colocar ali. Quero ver se eu trago live. Olha só, minha programação live das... 10 às 12, das 15 às 17 e das 20 às 22. E vamos ver se a gente vai estar postando o vídeo. No vídeo das 14... Deixa eu ver as 14... Opa! 14, 15, 17 e das 18. Ainda estou pensando em fazer 3 vídeos às 0 horas também, viu? Mas no vídeo às 0 horas, estou vendo se a gente faz algum jogozinho de terror. 1 1, do ano. Opa! 1 1 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?